O Santos não jogou bem, venceu, precisava vencer e venceu. Deu um sufoco no Curitiba, chegou o primeiro gol numa bola parada, uma falta cobrada pelo Lucas Lima e o Joaquim foi lá e cabeceou no chão sem chance para o goleiro Gabriel. Mas aí tomou um gol, um pênalti bem discutível aqui na Vila Belmiro, o Curitiba empata e aí o Santos joga mal. Para sorte, o jogador do Curitiba foi expulso, mas no primeiro tempo o Santos não aproveitou a superioridade numérica dentro de campo e ficou mesmo no 1x1. Já no segundo tempo, aí sim, o Santos voltou mais organizado, o Curitiba muito acuado, tentando por uma bola sair no contra-ataque, foi, 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 mas o Santos pecando demais na finalização. Já no primeiro tempo, pecou demais, perdeu muitos gols, mas o Santos, mas no segundo tempo, numa jogada individual do Soteu, ele invadiu a área e jogou, passou, foi um passe na verdade, foi um passe com o Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo acabou fazendo o gol da vitória do Santos. O Marcos Leonardo faria o terceiro gol, que foi anulado aí, lance ajustado, impedimento, aquela coisa, várias planhações, né, e ficou mesmo no 2x1. Jogo difícil, o Curitiba vinha vendendo caro as suas derrotas, vendeu o cara a derrota para o Palmeiras, venceu os atléticos, o Paranaense e o Mineiro, e estava na cara que ia ser um jogo difícil, mas o Santos precisava vencer, o Santos precisava vencer de qualquer forma esse jogo. Chegou a vitória, era o que importava, não jogou bem, né, achei o meio campo muito espaçado, o Jean Lucas bem abaixo, o Tomás Rincón também, o Tomás Rincón ainda melhora no primeiro tempo ainda, né, mas o Soteuro acabou desequilibrando de um lado e o Marcos Leonardo do outro. Agora, domingo, é um jogo contra o Corinthians, é um clássico. Árbitro da partida, Anderson Darum, árbitro confuso, apitou Santos e Vasco, aqui foi aquela confusão, e, sem falar do seu Wagner, né, que foi uma patifaria, o que ele fez, o que ele picotou o jogo, o que ele travou o jogo, não deixou o jogo correr hoje aqui, foi um negócio fora de sério, para tirar a responsabilidade, para a sorte o Santos fez os gols, mas enfim, a arbitragem muito ruim. Eu tenho medo do que pode acontecer domingo lá no Taquerão. Primeiro, porque o Santos não está jogando domingo assim, nem o Corinthians, mas a gente sabe como é que funcionam as coisas em clássicos e principalmente lá na capital. Então, o Santos tem que tomar muito cuidado, o Santos tem que ser cirúrgico. Eu gostei da entrada do Fute, do próprio Silveira, que entrou bem hoje também, mas é um Santos que tem que ser cirúrgico e tentar buscar três pontos fora de casa. Um empate não é de todo ruim, mas os três pontos seriam ideais para o Santos Futebol Clube nesse final de semana contra o Corinthians, porque o Curitiba já foi. Então, o Santos precisa de mais quatro vitórias, pelo menos mais quatro vitórias. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians é um clássico, eles vão jogar com a torcida deles, mas eu acho que o Santos tem sim condições de ir lá e buscar uma vitória. Tem que querer, tem que querer a vitória. Se quiser a vitória e for para cima e for com inteligência, agora o time precisa melhorar um pouco mais, né? Porque jogando lá vai ser pressão e o Marcelo talvez tenha que mexer na forma desse time jogar. Porque o time não jogou bem, o Kevison não está funcionando, né? A zaga muito insegura, apenas o Joaquim se destacando mais. E aí as oportunidades que eu tenho que fazer. Agora é clássico, não é clássico? Cai por terra muita coisa e vai muito... É outra pegada, tem que ver quem está mais preparado para esse clássico aí. Eu acredito que o Marcelo vai mexer nesse time. Não sei se ele vai com o Kevison na lateral e está na ala esquerda. Pode ser, tem possibilidades. Pode colocar o Dodô, pode colocar o Messias na zaga e o Dodô na lateral. Pode fazer isso, né? É uma possibilidade também que ele tem. Agora, você precisa ter um cara para segurar as descidas do Fagner. Não é titular, mas quando entra é perigoso e tem uma bola parada muito boa. É o Santos que vai ter um dia para treinar, amanhã descansa, treina no sábado, já sobe mesmo no sábado e concentra para o jogo contra o Corinthians no domingo. É pensar na vitória. É pensar na vitória. O Vasco perdeu, o Santos está fora da zona de rebaixamento momentaneamente, mas três pontos apenas acima. Se o Santos perde, a próxima rodada, o Santos ganha, mistura tudo de novo. Então, aí com muita confiança e muita vontade, pensar na vitória, sempre na vitória, né? Sempre na vitória. E torcer, cara. E torcer. A torcida tem que torcer. A torcida fez um papel fundamental hoje de novo. Corredor de Fogo, vieram aqui, apoiaram durante todo o jogo. E tem que ser assim. Não pode ser diferente disso aí. Não pode ser diferente disso aí. Tem que sempre tentar apoiar. reta final, faltam nove jogos. Quatro jogos na Vila Belmire e cinco fora. Então, nos jogos que tiver, talvez tira, tem que apoiar. E pô, pô. E é isso. Amanhã eu volto para falar mais de Santos Futebol Clube. Para cima dele, Santos. Valeu, um abraço.